Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e no vídeo de hoje eu vim classificar todos os livros que eu li da Penelope Douglas. A Penelope Douglas tem se consagrado nas minhas autoras favoritas do gênero Neil Yadat e Romance Dark. Eu já tive o prazer de ler 5 livros dela, uns muito bons e outros não tão legais assim, então resolvi fazer esse vídeo pra avaliar, pra comentar com vocês um pouquinho mais sobre a minha opinião, né, sobre o que eu acho das obras dela como um todo. Já fiz um vídeo também explicando por que você deve dar chances à obra da Penelope Douglas, eu vou deixar linkada aqui em cima. Eu gosto muito das histórias dela, mas é claro que como qualquer autor que a gente já leu várias vezes, temos os nossos favoritos e temos livros que a gente não curte tanto. Então bora lá, que a gente tem muita coisa pra avaliar. Começar então com o meu livro favorito, que com certeza é 5 estrelas, que é Punk 57. Punk 57, ele tá guardado no meu coração, é um livro que me surpreendeu muito positivamente, porque eu não tava esperando gostar tanto, viver tão envolvida com o drama dos personagens e é uma história simplesmente incrível, sério. A forma como a autora desenvolve o romance, as inseguranças, o desenvolvimento dos protagonistas é realmente muito interessante aqui nessa obra. Punk 57, a gente vai conhecer o Misha e a Ryan. Eles começam a conversar através de correspondências depois de fazer um trabalho pras escolas em que eles estudam respectivamente. Então a Misha e o Ryan moram em cidades separadas, mas são cidades vizinhas. E eles nunca se viram, porém continuam com essa de ficarem se correspondendo durante vários e vários anos. Então eles passam ali pela adolescência e vão conversando um pouquinho mais sobre como tá sendo a experiência pra eles. O Misha, ele começa então a se apaixonar pela Ryan, já mostra um pouco isso. Ele meio que começa a adelizar ela de uma forma, assim, que ele acha que ela é uma pessoa super gente boa, uma garota que ele super curtiria, nerd. E aí fica no ar quando eles vão poder se encontrar de vez. O Misha nunca imaginou que esse encontro poderia estar mais perto do que ele gostaria. O Misha, ele toca numa banda e ele vai então com seus amigos pra fazer um show nessa cidade vizinha que detalhe, a Ryan mora. E a Ryan está nessa festa com uma amiga dela. Só que a Ryan, gente, ela é completamente diferente daquela pessoa que está nas cartas, daquela pessoa que escreve e se corresponde com o Misha. E quando o Misha encontra ela frente a frente, quando ele percebe que aquela garota que ele está vendo ali é a Ryan, ele não gosta muito do que vê. Na verdade, ele fica bastante decepcionado, porque pelo que a gente entende, a Ryan não é uma pessoa muito legal. Depois desse episódio, o Misha para de se recorresponder, ele não responde mais as mensagens da Ryan, né, as correspondências dela. Então, ela fica sem entender o que pode ter acontecido, até que um novo garoto surge na escola. E esse garoto, ele simplesmente detesta a Ryan, eles não se dão bem e ele vai fazer de tudo pra tentar tirá-la do controle. Se você prestou bem atenção, você já sabe que o Misha é esse tal garoto. Não está ali pra tentar dar uma lição pra Ryan, pelo contrário. Ele tem motivos próprios e até muito interessantes pra estar naquela escola, mas vai ser a convivência entre eles que vai moldar esse casal. Principalmente porque a gente vai ver como a Ryan se tornou essa pessoa tão detestável. É um livro muito bom mesmo, gente. Assim, o melhor que a autora já escreveu, na minha opinião. Ele vai abordar bullying. Então, a gente vai ver a Ryan como a pessoa que pratica bullying. E não é um bullying, assim, super tranquilo, não. Bullying pesado mesmo. E ela vai desconstruir, então, essa personagem. Porque apesar dela não ser legal, a gente se compadece dela e das coisas que ela faz pra poder se sentir bem. Você vai perceber que, na verdade, tudo isso é uma máscara. Então, Punk 57 é realmente um livro muito surpreendente, muito gostoso. Eu me diverti muito lendo essa leitura. E, assim, a escrita da Penélope também contribui muito com isso. Porque é uma escrita rápida, ágil. Você fica imerso ali naqueles problemas e você quer saber como a autora vai desenvolver o final. Então, assim, com certeza foi 5 estrelas de O Favoritado. Esse é aquele livro que eu indico de olhos fechados. Porque eu sei que vocês vão gostar, eu sei que vocês vão curtir. E se vocês quiserem saber mais desse livro, eu vou deixar linkado aqui em cima a minha resenha, tá, galera? Que eu fiz resenha aqui pro canal. Muita gente assiste esse vídeo, tá, e lê e gosta desse livro. Então, se você ainda não leu, dê uma chance pra Punk 57. Agora, um livro que é 4 estrelas e meia. Um livro muito polêmico que muita gente me pergunta se vale ou não a pena ler. O Rupt é um romance da Ark e a minha resposta, se vale ou não a pena ler, é que depende muito. Depende muito do que você gosta de ler. Eu gosto muito de romance da Ark, gosto de sair das anões de conforto. E nesse livro em específico, a Penélope gosta de brincar um pouco mais com a linha do que é certo e do que é errado. Talvez você se sinta desconfortável lendo esse livro, mas se você já tá carimbado de livros do tipo, eu acho que você vai curtir essa indicação sim. Esse também, gente, é o primeiro livro da série The Views Night. Eu não li os demais livros, eu só li esse. Mas, se esse for o prelúdio dos livros, eu com certeza, todos os outros também serão livros que eu vou gostar muito. Aqui a gente vai conhecer a Rika. A Rika, ela acaba de se mudar pra uma nova faculdade, esperando uma nova vida, longe do círculo de amizades em que ela foi crescendo a vida toda. Mas, ela não imaginaria que ela fosse reencontrar pessoas do passado que querem vingança. Aqui a gente tem o Michael Kirst. O Michael, ele é irmão do ex-namorado da Rika, o Trevor. E eles tiveram um passado. A gente vai tentar entender um pouquinho mais como se deu essa interação. A gente percebe que a Rika, ela tava ali em alguns momentos muito importantes na vida do Michael. E que depois de uma certa noite, tudo basicamente desandou. E o Michael e seus amigos, eles culpam a Rika por causa dessa coisa em específico que aconteceu. Então, depois de anos, eles resolvem voltar à vida dela pra poder se vingar. E esse livro, gente, ele é repleto de joguinhos psicológicos e mentais. Então, o Michael, ele meio que vai abusar um pouco mais da fragilidade emocional da Rika. Ele vai ensino algumas coisinhas, vai tentar assustá-la de alguma forma. E é interessante ver isso porque a personagem, apesar dela sentir medo em alguns momentos, você entende que ela passa a gostar dessa interação. Então, é um livro que realmente sai um pouquinho ali do que é comum. É um romance dark, vai mostrar um pouquinho mais de cada personagem. E a gente fica louco pra saber o que vai acontecer. Tinha muito receio de ler esse livro. Muita gente falava que era bom. E outras pessoas detonavam ele na internet. Então, tinha muito receio de não gostar. Mas eu fui completamente surpreendida com a trama. Eu só anodei cinco estrelas porque eu não curti tanto assim um casal. Eu acho que os outros personagens são muito mais interessantes. Achei a Rika bem da sem graça. Mas, assim, é um livro realmente muito legal. E se você gosta de romance dark, quer se aventurar, eu acho que Corrupt é uma ótima ideia. Uma ótima leitura pra vocês realmente conhecerem algo mais diferente dessa autora que a gente tanto gosta. Bora no livro que é quatro estrelas. Um livro que eu gosto muito, gente. Eu gosto muito. Eu não sei bem por que eu não dei cinco estrelas pra ele. Mas é um livro que eu também indico muito pra vocês. Birthday Girl é aquele livro que quebra tabus. Aqui a gente vai conhecer o romance de uma garota de 19 anos com um homem de 38. Por que que eu gosto tanto desse livro? Porque ele reflete muito a minha história de vida com meu namorado, né? Como vocês sabem, o Pablo tem 42 anos, eu tenho 24. E toda vez que eu leio um livro com personagens mais velhos que se relacionam com gravidas mais novas, eu sinto um pouco de representatividade nesse sentido. Porque ainda é um tabu. As pessoas não aceitam isso muito bem, entendeu? Eu acho que agora que a ideia de sugar darei, as pessoas estão começando a desmitificar o namoro com pessoas mais velhas e novas. Mas eu ainda acho que tem muita resistência pelo fato de eu ser muito nova. Mesmo assim, gente, Birthday Girl é um livro simplesmente maravilhoso. Porque ele vai trazer isso. Ele vai mostrar todos os problemas, tabus, inseguranças que os personagens vão lidar pra poderem ficarem juntos. Principalmente porque o Pike, que é o nosso protagonista, ele é pai do namorado da nossa protagonista. Então, vocês já imaginam como esse romance vai começar. Se eu fosse vocês, pra começar, ele é um livro da autora. Eu começaria com Birthday Girl. Eu gostei muito, sério. Pra mim, um dos melhores livros dela também. Eu só não dei nota 5 porque eu acho que a personagem é muito infantil em alguns momentos. Obviamente porque ela é muito nova. Mas eu acho que a autora pega muito pesado nesse sentido da construção dela. De ser muito infantil. Dela agir de uma maneira que não me agrada em algumas coisas. Mesmo assim, é um livro ótimo, maravilhoso. Eu não estou falando muito do enredo dele aqui. Pra vocês poderem conferir a resenha que eu também fiz em vídeo. Eu vou deixar linkada aqui em cima. Eu amo o pai, que eu amo a Jordan. Eu acho que eles são um casal incrível. E que com certeza eu vou ser tosse pra ficarem juntos. Porque muitas coisas vão estar em jogos, né? Nesse romance. Mas assim, uma leitura super recomendada. E com certeza merece 4 estrelas. Agora mais um livro que é 4 estrelas. Na verdade, eu vou meio que reformular. Um livro que eu daria 3 estrelas e meias. É Bullying Simples School. Esse é o primeiro de uma série de 5 livros. Mas infelizmente só temos até o primeiro livro publicado aqui. Eu tô meio que pedindo e ansiosa pra que outra editora traga essa série pra cá. Porque os livros são muito bons. Eu já li o segundo também, que é muito maravilhoso. Inclusive, é melhor do que o primeiro. E assim, esse livro vai falar de quê? De bullying, né? Tá no título. Aqui a gente vai conhecer a Tate e o Jordan. Que eram amigos. Mas que depois de um verão, eles se tornam inimigos. Jordan começa a tratar ela de forma super mal. Sabe? Tipo, trata ela realmente sem consideração nenhuma. Ele vai fazer bullying com ela. E ela vai tentar entender o que que tá acontecendo. Por que que ele faz isso com ela. Sendo que eles eram amigos antes. Enquanto o romance vai se desenrolar. Eu gosto de bullying romance. Vocês já sabem disso. Mas eu acho que pra um romance acontecer nessas circunstâncias, o motivo que faz você odiar aquela pessoa ou tratar ela mal, tem que ser muito plausível. Tem que ser muito bom. E eu não gostei da forma como a autora traz o motivo do Jordan. Eu acho que é uma coisa muito supérflua pra motivar o tratamento que ele dá pra Tate. Sabe? Eu acho que a Tate, ela passa por coisas inimagináveis que ela não merecia. E eu não gostei muito disso. Eu acho que perde um pouco o encanto quando a gente não concorda com as atitudes dos personagens. E quando esses argumentos que a autora usa não compra e não vende pra gente. Ele lembra bastante Punk 57. Mas eu acho que Punk 57, na verdade, foi um livro que deu muito, muito certo. Foi tipo uma reformulação, sabe? Um livro muito melhor. E esse livro aqui, ele realmente peca em alguns excessos, digamos assim. Mas toda essa série é muito legal, tá? O segundo livro, gente, é muito, muito bom. Eu gostei muito. Ele vai contar a história dos amigos, desses dois protagonistas. E é simplesmente maravilhoso. Infelizmente, só tem em inglês. Mas se você quiser arriscar, você pode ler no Kindle Unlimited, se vocês tiverem interesse. Eu tô ansiosa, esperando que alguma editora traga pra cá. Porque é realmente uma série que vocês precisam conhecer. E infelizmente, esse livro, eu daria nota 3,5. Porque, apesar de eu gostar dele, eu acho que ele não me cativou por alguns motivos que eu já citei aqui. E aí, por isso que essa é a minha nota. E o último livro que eu li dela, que é o meu menos favorito, é Credence. Credence, sim, pra mim, é um livro muito, muito problemático. Como falei pra vocês, a Panela P. Douglas, ela gosta de falar de coisas que a gente não tá acostumada. De quebrar tabus e trazer, assim, uma linha muito tênue entre certo e errado. Por isso que os romances arcs dela são muito, muito legais e envolventes. Mas Credence, eu acho que foi um grande, grande erro. É um enredo em si, porque eu gostei muito da sinopse, né? Na verdade, ela nos vende um quadrado amoroso. A gente tem uma protagonista que perde os pais. E vai ficar uma temporada com o tio e os filhos do tio. Esse tio não é tio de sangue, mas ele é o único parente vivo dessa garota. E ela acaba se envolvendo com esse tio e os filhos dele romanticamente. Ou sexualmente, pra dizer, né? Na verdade, é sexualmente. E, assim, é tenso porque ela tem 17 anos, o tio é bem mais velho, os dois filhos, enfim, são filhos dele. Então, assim, é um livro que é problemático só pelo enredo. Mas que me envolveu muito, porque eu queria muito saber como a autora iria desenvolver. E é aí que eu acho que ela pecou muito no desenvolvimento. Eu fiz um vídeo falando sobre livros que eu não gostei. Livros que me decepcionaram muito no ano passado. Eu vou deixar linkado aqui em cima, porque eu conto mais sobre a minha opinião. Mas, basicamente, eu acho que ela não desenvolveu bem as relações dos personagens. Ela entrega algumas cenas muito pesadas, que eu acho que foram desnecessárias. E, no final, a protagonista fica com um personagem super aleatório, que não tem desenvolvimento, que não faz o menor sentido pra mim. Então, eu não gostei desse livro. Inclusive, eu li ele em conjunto com uma amiga minha, pra gente poder ter uma experiência diferente. E ela também achou horrível, sabe? Eu gostei muito da história em si, mas, infelizmente, eu acho que a autora não soube desenvolver essa grande ideia que ela tinha. Quando eu fiz a minha resenha lá no blog, eu tinha sugerido que ela refizesse essa história com, sabe? Com novos desdobramentos. Porque o final é legal, o final é realmente um final muito fofo. O começo também, mais um meio, assim, cara, parece que você tá lendo outra história. Porque não tem nada a ver, nada a ver com o final. Então, infelizmente, foi uma grande decepção. Eu dei nota 2, que significa regular na minha tabelinha. Porque eu gosto muito desse da Penelope. Eu li o livro, tipo, em dois dias. É muito rápido, mesmo odiando tudo. E, assim, é por isso que, apesar de ser um livro que eu não curti tanto, que eu poderia ter dado nota 1, eu dei nota 2 porque eu sei que é um livro bastante envolvente e que vai te prender. E é isso, gente. Essas foram as minhas avaliações, minhas classificações. Espero muito que vocês tenham curtido. Se você gosta da Penelope Douglas, deixa nos comentários qual é o seu livro favorito. Me conta, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essas obras dela que eu citei. Se tem algum que você leu que eu não li, conta também qual é, se você curtiu ou não. Espero muito que vocês tenham curtido. Não deixa de se inscrever nesse canal. E os livros também estarão linkados aqui embaixo, tá? Se você tiver interesse em ler. A gente, então, se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!